Olá, sejam todos bem-vindos ao ATPC da semana do dia 19 ao dia 23 de setembro da Diretoria de Ensino Norte 1. Nosso tema é Metodologias Ativas, Aprendizagem Baseadas em Projetos. Meu nome é Tatiane, sou PEC de Tecnologia. Sou a Cintia, PEC de Biologia. Sejam bem-vindos. Os objetivos da nossa formação é compreender o conceito de Metodologia Ativa, compreender o conceito geral de Metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos e refletir sobre o seu potencial no processo de ensino-aprendizagem e refletir também sobre a formação integral dos nossos estudantes. Para isso, nós temos como base os fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Então, tem aqui dois recortes. Um, ele fala sobre a educação integral do estudante, a importância de nós olharmos para o estudante nos aspectos intelectuais, físicos, socioemocionais e culturais, onde é ele como um todo. E o outro recorte, ele fala do pressuposto da educação integral do estudante, de que todo espaço escolar, ele é um espaço passível de aprendizagem. Ele é um espaço potencial. Então, todos os espaços podem ser explorados, devem ser explorados. Pensando nisso, trouxemos aqui uma reflexão. E eu gostaria que vocês fizessem a reflexão de vocês em relação a essa citação. Me contaram, eu esqueci. Vi e entendi. Fiz e aprendi. Dentro dessa reflexão, Cíntia, eu sinto que é o seguinte. Quando alguém vem e me conta algo, ela contou. Conta agora e depois, no final do dia, eu já nem lembro mais do que se trata. Quando eu vejo determinado fato ou vejo algo acontecendo, eu entendo, mas eu tenho o meu entendimento de acordo com o que eu já tenho construído dentro de mim. Agora, quando eu faço, quando eu ponho a minha mão na massa ali, quando eu vivo aquela situação, eu aprendo. Pode ser uma aprendizagem não boa, mas gera um sentimento e aquilo se internaliza. E pode ser uma aprendizagem muito, muito boa, que também vai gerar um sentimento muito, muito bom. Vai ter um significado para a minha vida e a aprendizagem será muito mais significativa. Eu entendo da mesma forma, acredito que a gente ouve, às vezes, de manhã à tarde, já não lembra. Claro, depende do quanto se trabalhou a contextualização, a criação de significado, quando se considerou os conhecimentos prévios, enfim. Mas quando você faz, é totalmente diferente. Muito. A experiência gera aquela vivência, você se sente que é parte daquele processo, daquela construção, enfim, daquela situação de alguma forma. E outra coisa que me chama a atenção é que essa citação tem mais de 1.500 anos, salvo erro. Então, não é de hoje que se pensa, que se reflete a questão da aprendizagem, de qual a melhor forma de fazer isso, como atingir melhores resultados. Não dá para pensar em fazeres, em práticas, sem falar de metodologias ativas, que é, inclusive, a pauta principal dessa TPC, desse nosso diálogo de hoje. Então, tem um recorte, uma citação de José Moran, do livro Metodologias Ativas de Bolso, onde ele define metodologias ativas. Eu trago dois aspectos para a gente dialogar, Tati, em relação ao foco do processo de ensino e de aprendizagem e nos aprendizes. Então, o que nós já ouvimos há muito tempo, do protagonismo, do foco no estudante, estudante como centro do processo da aprendizagem, de tudo que é construído nesse ambiente escolar. E a escola como comunidade de aprendizagem. E vai de encontro com o que a gente acabou de falar do fundamento currículo paulista. Sim. Que a escola como um todo, a comunidade como um todo, ela é um ambiente de aprendizagem. A aprendizagem, ela tem que estar envolvida, ela é pertencente, ela faz parte, uma construção. Sim. E aí, dando continuidade, né, a gente vai falar sobre a aprendizagem baseada em projetos. Até porque tem vários tipos de metodologias ativas, né? Sim, sim. E aí, né, nós temos essas duas citações. Na aprendizagem por projetos, os alunos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. Buck, 2008. E aí, nós temos Moran, né, cortou um pedacinho ali, Moran, que diz que essa abordagem, ela é o princípio da aprendizagem colaborativa baseada no trabalho coletivo. Então, assim, todo projeto, quando ele é planejado, quando a gente traz um tema, né, para a criança, ela tem que ter um significado para a vida dela, ela tem que ter a intencionalidade de ser colaborativo, de incentivar com que essa criança, né, desde lá dos anos iniciais, anos finais, ensino médio, que vá fazendo a construção do cidadão, do aprender a colaborar, do aprender a dividir, do aprender a pensar no além daquela sala de aula dele. Então, tem que ter um significado muito maior para ele, fora das paredes da sala, fora do muro da escola. Então, a gente precisa, quando pensa num projeto, qual o impacto que aquilo vai causar numa sociedade, mesmo que seja ali naquele miolinho dele, de convivência dele. Pensar na comunidade escolar, pensar no entorno da unidade escolar. Com impacto a curta, média, longo prazo, mas que de alguma forma eu consigo trabalhar no estudante o desenvolvimento dessas competências cognitivas e socioemocionais de forma intencional, de forma articulada, que vão fomentar aí a formação desse indivíduo, para a vida. Sim. Para a vida. Para a vida. E aí, dando continuidade na aprendizagem baseada em projetos, nós temos os principais modelos de projetos, tá? Então, nós temos o exercício-projeto. O que é o exercício-projeto? É quando eu tenho um projeto único, exclusivo, de uma única disciplina. Ele não faz menção a outras disciplinas, ele não faz nenhum link com outras disciplinas. Ele é exclusivo daquela disciplina. Eu vou falar de um esporte, mas eu só vou trabalhar de fato o esporte em si, as regras. Ele vai estar totalmente direcionado à educação física. Eu vou trabalhar com um software na tecnologia e vou só direcionar a como mexer com aquele software, sem nenhum contexto de outra disciplina, a não ser tecnologia, certo? Ele até poderia fazer ligações, conexões com outros componentes, mas não, é a intencionalidade dele e está tudo bem. É um modelo. É um modelo, tá? E aí, eu tenho o componente-projeto. O componente-projeto, ele tem um tema central, né? Onde todas as disciplinas vão trabalhar, mas cada um só dentro e exclusivo da sua disciplina. Eu pego um tema e digo que todos terão que trabalhar aquele tema dentro da sua disciplina. Ele não vai fazer link, ele não vai fazer menção a nenhuma outra disciplina. Não existe na matemática você colocar a biologia ou você colocar a língua portuguesa. É um tema único onde todos irão trabalhar, porém cada um dentro da sua disciplina. Exatamente. A gente tem também a abordagem-projeto, aí o contrário do componente-projeto, na abordagem-projeto, eu tenho também ali uma proposta central, vários componentes, dois, três, enfim, dois ou mais componentes que vão trabalhar em conjunto, só que eles fazem menção um ao outro. Eles mostram o quanto eles são, de certa forma, interdependentes. Eles não trabalham de forma isolada, eles trabalham de forma articulada. E tem o currículo-projeto, que é hoje o que nós entendemos como o modelo de projeto que permite o trabalho do estudante na sua integralidade. Todos os outros vão atingir objetivos de aprendizagem específicos para componentes, para competências e habilidades, mas no currículo-projeto eu consigo olhar para o estudante na sua integralidade, porque além de ter um tema central, enfim, uma proposta, um problema, uma proposta de intervenção, a partir dali eu tenho diversos componentes, e esses componentes, eles fazem menção entre si como na abordagem-projeto, mas ele transcende. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa horta, eu teria lá no exercício-projeto, por exemplo, um feijãozinho, né, Tati? Eu teria um feijãozinho ali germinando, vou fazer isso no componente de ciências, por exemplo, e nesse componente de ciências eu vou trabalhar os aspectos de desenvolvimento da planta, vou focar ali nos meus objetivos, nos meus objetos de aprendizagem pertinentes ao meu componente de forma isolada. No componente de projeto, eu já teria ali outros componentes trabalhando essa questão do feijãozinho, então, em ciências, trabalharia esse aspecto que eu já falei, geografia, geografia, desculpa, trabalharia a questão do solo de forma isolada. Sim, em língua portuguesa, a criança poderia estar descrevendo dia a dia, fazendo um diário daquele feijãozinho, de como é que ele, que horas que ele colocou a água, né, falar da temperatura, que é ciências também, como é que estava o feijão, descrever, né, você fazer a leitura do contexto, né, em língua portuguesa. Na questão da tecnologia desplugada, quando eu pego lá o potinho, o algodão e tudo isso é um facilitador para germinação, isso é tecnologia, gente. Então, eu trago todos os componentes e envolvo todos eles, né, a história do feijão, da construção, de onde vêm os diferentes tipos de feijão, qual o tipo de solo para germinar esses feijões, né, e assim por diante. Então, eu consigo trabalhar com todas as disciplinas dentro de uma única temática, um conversando com o outro o tempo todo, certo? No currículo projeto a gente já transcende, né, Tati? Que é o currículo projeto. É, quando você já consegue levar até para o aspecto social. Pensando, inclusive, levar para uma harta comunitária, expandir esse projeto, como que eu posso ajudar o entorno da minha escola, do lugar, do local onde eu moro, eu consigo transcender. Daí eu consigo entrar na formação desses estudantes de forma integral. Quando eu não trabalho só os componentes, né, mas eles têm uma transdisciplinaridade, eles se dialogam o tempo todo, eles mostram o quanto eles são interdependentes, mas eu vou além, eu estou pensando naquela questão social, ética, colaborativa, do cidadão em si. Sim, então só para a gente, né, finalizar esse pedaço, o exercício projeto é uma única disciplina, né, ela não conversa com ninguém, o projeto é dela, só dela e toca ali. Componente projeto, eu tenho um tema, todo mundo trabalha, mas cada um só dentro da sua disciplina. As disciplinas não se conversam. A abordagem projeto, eu tenho um tema, eu tenho disciplinas, uma, duas, três, que até se conversam. Então, eu posso trabalhar biologia com tecnologia, com a matemática, mas não como um todo, sabe? Eu vou fazer com a Cintia um projeto de biologia, né, a gente já tem a temática, vai fazer só nós duas. Biologia e tecnologia, e a gente toca esse projeto. Já é um projeto interdisciplinar, né? Aí eu tenho o currículo, o projeto, que seria o ideal. Todo mundo dentro do mesmo tema, os temas, o tema conversa com todas as disciplinas, todo mundo trabalha junto ao mesmo tempo aquela temática. Isso, a comunidade escolar toda e o estudante no eixo do processo. Aí nós temos os sete passos, né, que nós elencamos para vocês, do desenvolvimento de projetos. A ideia é passar, não existe uma receita de bolo, né, Tati? Mas a gente sabe que não trabalha com projetos. A gente espera que haja um questionamento motivador. Então, para que haja significado, lembra lá atrás, a gente estava refletindo sobre isso. Que haja significado para o estudante, que tenha sentido para ele, que ele se sinta pertencente, parte desse planejamento. Não necessariamente é uma temática que o estudante vai trazer. O professor, ele também pode trazer a temática de acordo com os temas que eles precisam desenvolver, que a escola precisa trabalhar. Mas desde que ele coloque o estudante como eixo central da aprendizagem de todos os processos. E aí, desafio proposto, investigação, pesquisa, mão na massa, discussão e feedback, desvendando o enigma inicial, chegando aí a conclusões, e avaliação desse aprendizado. E isso não está de forma linear, isso não acontece de forma linear, né, Tati? É cíclico. Sim, sim, até porque a gente tem a proposta, e aí a partir dessa proposta eu tenho que avaliar se deu certo, se não deu. Eu trago os temas, mas de repente esses temas não cabem àquele momento. Então, eu tenho que fazer uma avaliação e reformular, corrigir os rumos e tentar de novo. Então, assim, vai e volta, vai e volta uma coisa e vai encaixando na outra, porque não tem, são sete passos, mas eles não são lineares. Lineares, não é necessariamente lineares. Você pode ter que voltar. Então, eu já estava ali na investigação, aí eu descobri que esse projeto, do jeito que a gente pensou, não dá, volta lá para a hipótese de novo, vamos reformular nossa hipótese, pensar tudo de novo. Fazer cronograma, organograma, quem vai fazer o quê, quem vai cuidar do quê, e começa de novo, porque daquele jeito não deu certo. Sim. Corri é o correto, né, dificilmente a gente começa uma coisa e ela vai certinha, bonitinha, até o final. A gente faz a avaliação, corrige os rumos. Se dá para continuar, a gente continua daquele ponto, se não dá, né, volta, faz todo o processo novamente e avalia. É muito importante a questão da avaliação, que é o nosso, né, mais para frente, a gente vai falar mais um pouquinho. Tá? Então, dando continuidade ao projeto, à construção do projeto, né, aí nós trouxemos duas imagens para vocês. Uma delas aqui, ó, são sementes de agrião, segundo a fonte. Parece um feijão, mas não é um feijão. Segundo a minha fonte, isso é semente de agrião, tá, algodãozinho, aguinha lá no potinho para germinar, depois daí vai passar para a terra, né, para um vaso. Depende da ideia do projeto. Depende da ideia do projeto. Pode ser um vaso, pode ser já um solo, né, vai dar do espaço, né, que se tem também, né, dentro da unidade escolar, para construir, que é muito importante a gente pensar nisso. Então, a gente pensa no pequenininho, naquilo que dá para fazer. Dentro desse copinho, com esse algodãozinho, com essas sementinhas, quem eu consigo envolver? Né, quais as disciplinas que abrangem, quais as disciplinas que se conversam na construção de um brotinho de agrião? Para depois eu pensar na questão do macro, né, em construir algo maior, em pegar aquele espaço na minha escola que tem aquele gramadão, ou então que está faltando o gramado, né, está só a terra. O que a gente consegue fazer com aquele tipo de terra? Precisa de um estudo da terra? Olha que bacana. A criança saber que tipo de terra tem ali, o que dá para ela plantar, qual tipo de semente. Então, tem todo esse estudo. E aí a gente trouxe essas palavras, né, essa chuva de ideias aí, de palavras, para, né... Para contextualizar, né, tudo isso, porque, como a Cátia bem colocou, não necessariamente a gente precisa pensar num projeto já grande. A gente pode começar com mini projetos, com mini metas, com pequenos passos, até para que se construa cultura. Então, eu tenho certeza que numa TPC como essa, todos os segmentos, né, a diversidade de histórias, de culturas, de realidades que nós temos, ela é enorme. Então, pensar em aprendizagem baseada em projetos é pensar para a sua realidade, para o seu contexto, né, olhar para a sua escola e entender as necessidades. Claro, sem perder a intencionalidade das competências cognitivas e sociomacionais que nós precisamos desenvolver, principalmente as essenciais, a recuperação do aprofundamento, enfim. Mas é usar essa metodologia como ferramenta de apoio, até para a recuperação, principalmente para a recuperação. Porque você consegue trabalhar uma gama ali de competências com essa atividade, dependendo da dimensão que você atingir. Você vai sair olhando só para o seu componente, então eu vou fazer desenvolvimento ali, a germinação de sementes, pensando só em ciências. Mas eu posso pensar em todos os outros componentes, porque eles cabem, sim, eles se conversam, se dialogam. E quem sabe no futuro, dependendo do grau de maturidade da cultura que a escola já tem de trabalhar com o projeto, a gente não pode chegar numa horta, uma horta comunitária, os estudantes começarem a levar desse material para eles e trabalhar aspectos alimentares, nutricionais, saúde. Então dá para abordar diversos eixos, diversas temáticas, com um exemplo tão simples como uma horta. E assim, a horta, só que a gente começou lá falando do feijãozinho, porque tem outros projetos que a gente pode estar fazendo dentro da escola. coleta de nichos, seletivo, de que maneira que a gente consegue ajudar a comunidade. É muito legal a gente pensar no âmbito do estado, da cidade, mas vamos começar aqui no pequenininho, que é o micro, de que maneira que eu consigo ajudar a minha comunidade, de que maneira que eu consigo deixar a minha escola mais agradável. Fazer esse tipo de reflexão com o estudante é muito bom. E aí, o que que na sua escola você acha que não está legal hoje? O que que você gostaria de mudar na sua escola? O que que você gostaria de mudar no seu bairro? No caminho da sua casa para cá, o que que te chama a atenção de uma maneira não boa? O que que te chama a atenção que você gostaria, se você pudesse, você arrumaria, você trocaria? É fazer esse tipo de reflexão com eles, de fato trazer para o dia a dia da criança. Eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, a horta é só uma ideia, a reciclagem é só mais uma outra ideia também. E, assim, o importante é você ir atrás de saber o que de fato tem significado para a criança naquele momento, para o estudante. Tem uma outra imagem, né? No mesmo exercício, o mesmo exercício de chuva de ideias ali, de palavras, e o que que essa imagem remete para nós. A ideia nessa montagem, na lâmina anterior, nós pensamos na questão da pedagogia de projetos, da construção, do como esse projeto pode trabalhar as competências socioemocionais e cognitivas com intencionalidade, com efetividade. Porém, o resultado desse projeto, ele não é mais importante, a gente até comentamos anteriormente, né, Tati? O foco é no processo, é no processo que esses estudantes aprendem a maior gama dessas competências. O resultado, ele é consequência. E, às vezes, a gente nem chega nele na forma como nós idealizamos a princípio. Sim. Quantas vezes precisamos retomar, como já foi dito aqui, né? A gente chega no final e descobre que poderíamos ter feito de outra forma, né? O que eu faria se eu fosse retomar esse projeto comercial novamente? Às vezes, esse projeto, ele não vai ter um produto final. Às vezes, o projeto é pensar em projetos, é pensar em intervenções, né? Então, depende do olhar, da dinâmica. Mas essa montagem, ela traz justamente isso, o processo, foco no processo. É ali que a gente consegue oferecer para esse estudante um ambiente propício ao desenvolvimento das competências necessárias, tanto as sociomacionais como as cognitivas, eu repito novamente. Porque ele vai ser exposto a essas situações, né? De trabalho interdisciplinar, de aprendizagem colaborativa, protagonismo, planejamento, esse olhar para o social, o dinamismo interativo, a problematização, o pensamento crítico, soluções, abertura ao novo. E quantas outras nós poderíamos elencar aqui, né? E eu destaco uma, que é a presença pedagógica, né, Tati? Que o professor, ele é mediador nesse processo, ele não traz nada pronto. Claro, pensando de novo nessa amplitude dessa TPC, lá nos anos iniciais, qual autonomia que o estudante tem? O que eu vou fazer para que esse espaço ajude a desenvolver essa autonomia, construir? E lá no ensino médio, quais as competências que ele já desenvolveu, o que faz com que ele consiga caminhar um pouco mais? Onde eu vou olhando de longe, a gente vai afastando o olhar e vai dando as diretrizes e o apoio e a mediação? Isso é presença pedagógica. Sim, é que, e aí assim, né, lá nos anos iniciais eu chego com um tema e construo isso com a minha criança, né? Nos anos finais eu posso chegar com alguns temas, né, não vários, mas posso deixar que os grupos escolham os temas. E aí o ensino médio já tem autonomia de trazer o seu próprio tema, né? De, de fato, saber o que precisa, onde ele quer fazer as interferências dele, as inferências, o que ele, como já quase adulto, né, pode trazer tanto para dentro da escola, para aqueles que são menores, quanto no entorno, para a sociedade, para dentro da casa dele. Então, assim, e pensar que ele é o centro, de onde ele partiu, né, como ele estava aqui e até onde ele chegou dentro desse processo do projeto. Ele precisou fazer escolhas, né? Ele precisou fazer escolhas e saber que aquela escolha, de repente, colocar lá aqui, você escolheu o seu tema, não pode ser trocado. Seu grupo vai ter que lidar com aquilo e saber lidar, né? E mostrar para eles, de fato, né, depois de tudo construído, do tema proposto, do tempo proposto para esse trabalho, né? Apoiar na gestão do tempo. Sim, né? Fazer a construção dele como um todo, né? A presença pedagógica do professor. Exato. É o nosso papel. Eu sou mediadora desse processo. Eu não vou dar o projeto mastigado para ele. Inclusive, Tati, a gente pode se surpreender, porque depende do grau da cultura, do grau de maturidade, do quanto essas competências já foram desenvolvidas naquele grupo de estudantes, de repente, nos anos iniciais, a gente pode ter ali fábricas de projetos, onde eles vão trazer as temáticas. Então, é sondar realmente, sentir o termômetro da escola, de qual a realidade que vocês têm. E é uma ferramenta que está aí, cheia de possibilidades, aberta a uma gama de vivências para que esses estudantes se formem de forma integral, que é o nosso objetivo maior. E aí, pensando nas palavras que nós colocamos, né? Tem a questão da colaboração, da integração, do sócio emocional, que é muito importante, da solução de problemas, tem as questões aí da investigação, da abertura ao novo. Então, essas palavras aí é para a gente refletir no decorrer da nossa semana. E como avaliar? Como avaliar, Tati? Como avaliar? Nada melhor do que metodologias ativas da avaliação. Se eu estou trabalhando um projeto que é uma metodologia ativa, a avaliação tem que ser ativa também. Não dá para ficar no produto? Não. Tanto que, como está aqui na nossa lista, o produto é o último a ser avaliado. E pode ser que não haja uma avaliação do produto, porque ele não exista. Mas eu fui lá e avaliei a participação do meu estudante, a rúbrica, né? Que é importante ensinar esse aluno como fazer. É importante deixar claro. Tem que ter clareza, isso. Ter clareza dos objetivos. Do que se espera dele. Sim, uma vez que a gente faz um projeto, o aluno sendo protagonista, ele precisa saber o que é esperado que ele aprenda com aquilo. Ele se autoavaliar, saber se aprendeu ou não. Avaliação por pares ou equipe, eu avalio a Cíntia, a Cíntia me avalia, vocês vão avaliar a gente. Com o presente da pedagógia e mediação nossos, os profissionais de educação, sempre. Sempre. Por seminários, por debates, portfólio. Gente, portfólio, né? Não só fotos, né? Porque evidências não são só fotos. O portfólio do aluno não são só fotos. Então, aquele relato dele do dia a dia, do regar, quanto ele colocou de água no feijãozinho dele. Como é que estava o tempo, se estava sol, se estava nublado, se estava chovendo e ele resolveu não colocar água. Qual foi o último dia que ele colocou, se X dia ele esqueceu de colocar e estava muito quente. E aí o produto final não deu certo, feijão morreu. Morreu por quê? Porque você não se atentou que X dia estava muito quente e você não colocou água. Então, você tem que fazer essa reflexão, né? E aí, de repente, procurar uma semente que suporte mais o calor ou o frio. Então, todos esses processos de avaliação precisam acontecer. A última coisa que a gente vai verificar é o produto final, que pode não existir. Pode não existir. Depende da intencionalidade que a gente traz desse projeto, do que foi construído, do que foi proposto. Sim. E rubricas claras, né? Deixa claro para o estudante que se espera dele em todas as etapas. Ele vai consciente do que ele precisa desenvolver. Quais são as competências cognitivas e socioemocionais de cada etapa, de cada processo inserido ali. Sim. E aí, chegando aí próximo ao fim do nosso ATPC de hoje, dessa semana, na verdade, a gente deixou algumas questões aí para vocês refletirem. Refletirem, refletir mesmo, né? Pegar essas questões agora, vocês têm aí mais uns 10 minutinhos. Reflitam sobre a prática de vocês como docente no âmbito das metodologias ativas em relação ao projeto, né? Então, aí nós temos quantos projetos a escola em que você lecionou desenvolveu até este bimestre? Com que frequência eu desenvolvo projetos com os estudantes? Os projetos realizados oportunizam o protagonismo juvenil? Os projetos realizados desenvolvem as competências socioemocionais com intencionalidade? Interessante. Os projetos dialogam com as habilidades previstas no currículo paulista? A gente não pode esquecer do currículo paulista, gente. Como eu avalio os estudantes nessa ação? Tá? Então, assim, pensar no meu profissional. Eu, docente, vou fazer a minha reflexão sobre essas questões. É isso. Então, espero que o nosso diálogo aqui tenha colaborado para ampliar esse olhar e trazer algumas reflexões, para fomentar o diálogo nas escolas também, de como a gente pode usar essa metodologia a favor da aprendizagem dos estudantes, para que a gente possa atingir aquele sonhado estágio do desenvolvimento pleno e integral do estudante, enquanto indivíduo pleno de direitos, enquanto cidadão, atuante, transformador da sociedade. Porque de todos os projetos, o de vida é o mais importante, né, Tati? Sim, sim. É o projeto de vida deles. E nós somos mediadores desse processo. Sim. Então, obrigada. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. E temos também material de apoio, né, Tati? Material de apoio, mas da onde a gente tirou o material para fazer o PPC de vocês, na íntegra, né, caso alguém queira se aprofundar. Fazer um aprofundamento ou tirar novas ideias. Todos esses materiais aí têm novas ideias, têm modelos diferentes de projetos. Então, fiquem à vontade. E, para finalizar, a avaliação. A avaliação dessa formação vai ser enviada para o coordenador de vocês. Que no momento, né, do ATPC coletivo, será feita uma avaliação por unidade escolar. Tá bom? Aí a gente encaminha para o coordenador. Então, muito obrigada. Boa formação. Uma boa semana para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.